Nessa sexta nós vamos cair na risada novamente, aproveitando a campanha de popularização do teatro e da dança que acontece na capital. Vamos mostrar mais duas atrações pra você e ainda o documentário Disparos, baseado em fatos reais que estreia em Belo Horizonte. Opinião Minas, 8h30 da manhã, aqui na Rede Minas. Até lá!